Não faz isso daqui que eu vou te mostrar porque esse talvez seja um dos maiores erros do investidor iniciante. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo com a API configurada na Binance. Se você não sabe o que é isso, acessa o link, o segundo link, que vai ter um tutorial completo. Então bora lá meus amigos, hoje a gente vai falar a respeito dos fundos de investimento. Vou apenas compartilhar um trecho de uma matéria aqui e a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Então, de acordo com o caso Gusson aqui do CoinTelegraph, os fundos de investimento com Bitcoin no Brasil bombam em aceitação e crescem 1.266%. Então, o que ocorreu é um aumento da visibilidade do Bitcoin por conta da alta e daí talvez você pense assim, ah, e agora que o Bitcoin entrou em uma queda, enfim, caiu em relação ao seu último topo histórico, tudo, as pessoas estão saindo fora. Não, ainda assim, com a queda houve um novo aumento de investidores. não tão grande quanto estava subindo, mas ainda assim está fechando positivo no contexto geral. Só no começo do ano bateu aí 4% de alta na quantidade de investidores. Bom, e o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, o Bitcoin tem como o seu principal fundamento que a partir dele se derivam todas as outras criptomoedas, no caso as altcoins, é que o distanciamento dos moldes atuais, o distanciamento da moeda estatal, o distanciamento do sistema bancário. Isso porque o Estado, toda vez que ele quer, ele vai lá e fabrica dinheiro. Existem regras que ele mesmo define, existe uma auditoria que ele mesmo faz, existe uma normas que ele mesmo define, enfim, ele é dono de todos os meios da cadeia de produção, de dinheiro. Quando você pega o banco, você pode ter caminhos para não pagar taxa ao banco, mas no contexto geral, o brasileiro padrão paga taxa. Mesmo tendo banco digital, mesmo você chegar no banco e falar que não quer o pacote de serviço, você consegue se isentar da taxa, mas o brasileiro padrão, ele paga taxa para o banco. Então você paga taxa para o banco e o banco pega seu dinheiro e faz mais dinheiro ainda. Então você está pagando para o banco fazer dinheiro para ele. Então começa uma situação um tanto esquisita. Sem contar que se todo mundo for ao banco ao mesmo tempo, para sacar o seu dinheiro você não consegue. O banco, os bancos hoje estão extremamente alavancados. Ele empresta mais dinheiro do que ele tem. Ele empresta o seu dinheiro para as outras pessoas e por conta disso ele é uma instituição insolvente que contribui para a inflação a nível mundial. E quando você trabalha com o Bitcoin ou as criptomoedas em sua maior parte, existe um mecanismo garantido através da tecnologia de uma quantidade finita de Bitcoin. e algumas criptomoedas ainda tem um padrão deflacionário, um mecanismo para forçar a deflação, que é queima periódica de moedas. Então existe uma quantidade X no mercado. Eles vão lá e queimam uma parte dessas moedas. Então reduz, isso força uma deflação. Não são todas, mas grande parte das moedas trabalha com esse mecanismo. Sem contar que a maior parte das criptomoedas trabalha com um mecanismo de auditoria. Então você vai ter uma hash de transferência ou um código de carteira. Você vai poder auditar isso. Enquanto o Estado, através de meios jurídicos, pode simplesmente auditar o seu dinheiro, a sua conta, a sua movimentação o tempo todo. Se você trabalha com Bitcoin e você faz isso, faz sua lição de casa certinha, o Estado não vai poder roubar o seu dinheiro, o Estado não vai poder ver o que você está fazendo. Então você vai conseguir ter um distanciamento do Estado. Só que a partir do momento em que você passa a trabalhar com fundos de investimento, você quebra tudo isso. Você quebrou a lógica da situação. Então você simplesmente podia ter acesso ao Bitcoin e você decidiu comprar um Vale Bitcoin. Então é a mesma coisa que você comprar ouro. Se você comprou ouro, ele é seu. Já era. Tudo certo. Agora, se você compra um papel de ouro, é porque você está querendo se proteger de uma crise. É porque você está querendo se proteger de alguns aspectos que vêm acontecendo no país. Agora, se porventura você vai lá e compra ouro em papel, que porventura é muito mais barato, por que será que o papel do ouro é mais barato do que o ouro em via física? Por que existe essa discrepância? Por que a prata é muito mais barata? Simples, porque é um sistema que tende a quebrar diante de uma crise gigantesca. Então você chega lá, ó banco, eu tenho um papel aqui de ouro, eu quero sacar esse ouro. Ah, veja bem, a gente teve um probleminha aqui e a gente vai te devolver em reais. Não, mas peraí, eu estou sacando, eu quero o ouro porque o sistema financeiro brasileiro quebrou, teve um problema gigantesco e o real não vale mais nada. Ah, então, mas está aqui em contrato, a gente está respaldado diante da lei e tudo mais. Agora, se você tem ouro, versão física, já é seu, já está ali. Você pode negociar, trocar aquilo por alguma outra coisa. Em relação ao Bitcoin, mesma história. Se você tem Bitcoin, ele é seu. Agora, se você tem acesso a um vale Bitcoin, aí você pode ter sérios problemas. Sem contar que o Bitcoin, ele não traz um anonimato absoluto. Existem aplicações e projetos que trazem um anonimato bem maior do que o Bitcoin. Então, através de alguns métodos, você pode ser rastreado. Mas, com algumas outras moedas, você é mais difícil desse rastreamento acontecer. Então, se você está buscando não só se distanciar do Estado, mas fugir dele, o Bitcoin e as criptos, no contexto geral, são mais eficazes. Agora, se você começa a trabalhar com fundo de investimento, aí você novamente vai ter sérios problemas. Agora, se você está trabalhando com Bitcoin e você é a favor do Estado, você quer, você acha justo o Estado cobrar o que cobra de você, você quer estar 100% transparente e tudo, não liga de pagar mais caro no Bitcoin, não se importa em pagar uma taxa desnecessária para uma corretora ou um administrador ou um gestor de fundo, então, aí não tem problema. Você está rasgando dinheiro para você tanto faz como tanto fez. E, do meu ponto de vista, esse é um erro gigantesco trabalhar com fundos de investimento, com exposição em criptomoedas. Mesmo se for um certo tipo de fundo de investimento, que você tem uma cesta de criptomoedas, ou seja, você vai ter um conjunto... Ah, o fundo tal vai estar exposto 50% em Bitcoin, 10% em Avax, 5% em Ethereum, 5% em BNB, 5% em tal e tal e tal e tal. Ué, esses fundos, eles deixam público, tá? É uma informação pública as moedas nas quais eles investem. Então, por conta disso, você pode simplesmente... Você acha que o gestor do fundo está fazendo uma ação muito inteligente? Você vai lá e compra a mesma quantidade de criptomoedas que ele afirma ter, tá? Os maiores fundos do mundo, eles expõem as criptos que eles investem. É público isso. Então, basta você replicar, né? Ou então, muitas vezes, você viu que tem aquela oportunidade em relação ao fundo, você compra as moedas iguais e você pode ainda selecionar porcentagens que estão mais de acordo com a sua visão. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like e um comentário. Até mais!